Aí pessoal, o posto que você deu uma área para a Motorhome já está até lotado. Neste vídeo, saiba sobre um excelente ponto de apoio em um posto de combustível em Torres, Rio Grande do Sul, na fronteira com Santa Catarina. Bom dia, bonzinhos e boazinhas, mais uma dica aqui do Sigam Meus Bons. Olha onde nós estamos, isso é uma dica boa para todos os viajantes. Aqui é a BR-101 e é o seguinte, esse local aqui, a fronteira está entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a uns dois quilômetros. Para o norte, nós estamos do lado de cada pista, ou seja, quem vem de Santa Catarina e cruzou a ponte da fronteira, o rio Uruguai, cruzou ali, anda acho que dois quilômetros para frente, vai encontrar esse lugar aqui. Na verdade é o seguinte, passando, passando a entrada para Torres ali, se tu quer resolver sair da BR, fazer um redondo assim, passa pelo viaduto por cima, vai em direção a Torres ali, a praia. Mas nós estamos aqui, num posto de gasolina BR, é um Petrobras, tá? É o Terra Nova, aqui está um posto de gasolina Terra Nova, certo? Aí tem restaurante, tem lojas, conveniência, tem Wi-Fi, tem um monte de coisa aí, lojinhas. Olha a entrada do banheiro deste posto. Chaves. Viram só? Temos um banheiro nosso. Siga meus bons pelo mundo! Olha aqui! Siga meus bons pelo mundo! Ah, que legal! Olha aqui! Fraudário, olha a parede! É cheio dos personagens do Chaves. Aí lá o dos homens. Cavaleiros. Damas. Da dona Florinda. Olha só, que legal! A Chiquinha. Aí tem, ó, a dona Florinda. A Chiquinha. E na porta. Olha que show! A porta do banheiro. Que dez! Ele é bem, muito bom o atendimento. E um amplo espaço aqui, estacionamento, os carros. E tem, inclusive, aqui, ó, um acesso aqui, ó. E ali também, você desce mais escadinha. Tem um monte de cadeiras, olha que lugar bonito que somos. Maravilha, pra descansar desses calorão aí, ó. Fazer um churrasco aí, ó. Mostrar pra vocês aí, ó. Ó. Tá? Olha que lugar bem lindo. Certo? Aí você segue aqui na passarela e desce. Tá? Bom, eu vou descer por aqui pra mostrar pra vocês. Porque lá tem os sanitários, tem tudo lá, tá? Mas aqui também tem, ó, com lixeira, ó. Ó, mais sanitários aqui em cima, tá? Sanitários masculinos. Detalhe, ó, olha que bonito. Com chuveiros, tá? Aí você vai descer ali embaixo também. Olha lá, tem mais mesas. Estrutura aí pra churrasco. Esse posto, pessoal, ele dá um apoio, um suporte a Motorhomes. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? A quem é viajante, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Descendo, vou mostrar onde é que nós passamos a noite. Tá? Olha aqui. Aqui já tinha uns Motorhome e tal, porque dá pra vir por aqui, tá? Mas aí aqui vem pelo bar. Na realidade tem ali a estrutura fácil de... Ó, aqui tem outro acesso. Aqui tem mais banheiro nesse lado. Olha aqui, ó, mesas. Tá? Lixeira. Mais lixeira aqui, né? No caso, churrasqueira. Olha aí, ó. De vidro aí, ó. Olha que bonito. A estrutura toda, né? Lavar louça aqui, ó. Cheio de tomadas pra você usar. Tomada, tomada. Os Motorhome conecta aí. Embora tenha também na área. Mas isso aqui é um apoio. Ó, banheiro feminino, banheiro masculino. Olha aí, tudo novinho. Bem bonito. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali tem... Tem... Mas tem... Olha aí, ó. Vasos aqui, olha aí. Olha aqui. Que bonito. Tá? Olha aí, eu estou aqui. Aí, ó. Papel, tudo. Papel higiénico, tudo. No capricho. Tudo lindo. E aqui o banheiro feminino. E também aqui embaixo, como ali em cima, que eu mostrei. Chuveiro, ó. Até tomei um banho aqui ontem. Chuveiro eletrônico. Daqueles que se regula ali, ó. Regula ali, ó. Uma bela de uma água. Um belo banheiro todo de porcelanato. Olha aí, pessoal. Tá? Ó, ele é unissex o banheiro. Tá? E olha que área linda, verde, coisa churrasqueira aí pra quem quiser fazer. Aí, além das tomadas ali, tem... Ah, detalhe, zona de Wi-Fi aqui, ó. Tá? A gente tá conectado no Wi-Fi aqui deles também. Eles fornecem. É gratuito. Ó, mais tomadas aqui pra quem tem motorhome desse tipo de conexão, inclusive. Inclusive aqui de manhã, cedo, tava cheio. Olha, só sobrou nós aí no meio, ó. Só sobrou nós. Que tinha uns sete aqui. Tinha um, inclusive, um ônibus aqui enorme. Com mais um rebogador. Mais um gigante de um ônibus aqui. Ocupou todo canto lá. E aqui tava cheio. Tinha um aqui do lado, aqui na parte de areia. Lotado na volta aqui, ó. E nós estacionamos lá. E eles saíram bem cedo. Seis horas da manhã. Porque eles tão indo pra um encontro de motorhome. Nós tamo em... Hoje é dia 13 de março de 2022. E olhem que local aqui, ó. Tá vendo? Olha aí que lindo. Tem mais aqui, ó. Pra sentar, se quiser. Mais cadeiras aí na sombra. Mas aqui, ó. Tem mais... E olha só também. É vigiado, tá? Tem câmera ali em cima. Aqui é vigiado. Aqui é só um apoio fenomenal. Aqui é pra quem tá na estrada. Que precisa parar e seguir viagem. Tomar um belo banho. Tem torneira de tanto em tanto. Ali, ó. Torneira. Olha lá. Torneira. Lá de novo. Energia. Tem tudo. O pessoal saiu cedíssimo. Eles tão em comboio. Tavam todos juntos. Saiu, acho que uns 7, 8 motorhome daqui. Era van, motorhome, ônibus. E aí o acesso, ó. Tá aqui o posto, ó. Aí, ó. Petrobras aí, ó. Ó. O posto do lado. Aí é só... É só fazer ali assim, ó. Ó. Pronto. Saiu aqui em cima. É todo asfaltado. O acesso é muito fácil. E fácil de sair também. Ok? A repartora tava tomando um café. Já vamos seguir viagem. Eu já tomei. Tá ali. Ela ali, ó. Um leitinho com aveia. Um leitinho com aveia. Tá com uma cara ainda amassada. E olha que ela tá assistindo. Na TV aí, ó. Relembrando a nossa grande viagem do Shuaia. Nossa viagem do Shuaia aí, ó. Difícil. Nossa vida bem triste. Sensativa. Tem que tá... Ali, ó. Muitos funcionamentos físicos. Boas, boas. Assistindo a nossos vídeos na TV. Ali, ó. Ali, ela ali, ó. Tá assistindo o YouTube aí, dando uma olhada. E é isso aí. Estamos aqui. Ó. São nove horas da manhã. Nove e oito. Tá vinte e oito graus. Vinte e nove na rua. Tava um sereno hoje. Um sereno enorme. Bonito. Aqui hoje de manhã. Deu um serenão aqui. E é isso aí, pessoal. Siga o meus bons pelo mundo. Aí tá o nosso símbolo. Uma dica para os viajantes. Gostaram de saber deste ponto de apoio para viajantes? Curte, compartilhe, comente e se inscreva. Siga o meus bons pelo mundo. Até a próxima aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho